E eu quero partir para alguns pontos aqui muito, muito importantes desse nosso pleito hoje, que é o fortalecimento daquele que é o coração propulsor, não só o coração propulsor dessa instituição, que é o INSS, mas o próprio fluido que faz ele funcionar e que leva todos os benefícios para a sociedade. Eu gostaria de fazer uma observação, aqui foi falado muitas vezes que o INSS ampara o pobre, principalmente. O INSS vai muito além disso. Ele ampara o empresário, ele ampara o pobre, ele ampara o próprio servidor público, que depende dos nossos serviços, embora muitos não sejam nem do regime geral de previdência social, muitos aí estão com suas aposentadorias paralisadas porque necessitam das CTCs, as certidões de tempo de contribuição que o INSS emite. Então, nós, o INSS, ele interfere na vida de todos os brasileiros, de todas as classes sociais, inclusive daqueles que nem mesmo contribuem para o INSS. como, por exemplo, nós temos aí a dona de casa, nós temos aí o baixa renda, que precisa muitas vezes de um benefício que é assistencial, não é nem previdenciário. Então, nós, servidores, somos o coração da instituição, a prova disso é só olhar quem está aqui representando essa luta hoje. Nós deveríamos ter aqui, nós temos uma MP que foi proposta pelo próprio governo, e quem que está aqui para defender? São os servidores? Então, nós precisamos ser oxigenados para que a gente consiga atender, exercer o nosso trabalho, fortalecer a nossa instituição e, principalmente, não ficar à mercê dos governos que passam ao longo dos anos. Então, nós é que garantimos a solidez dessa instituição. E eu quero iniciar com essa questão da segurança do nosso trabalho e da qualidade do nosso trabalho como servidor do INSS. Já foi falado aqui, mas eu gostaria de acrescentar. As principais bases de dados que nós temos não são só os dados de pessoa física, como os dados cadastrais que nós conhecemos, mas também os dados de pessoa jurídica, das empresas. Nós temos também acesso aos vínculos empregatícios, remunerações, contribuições, documentos dos segurados especiais. Nós temos acesso, e agora eu vou fazer um alerta importante, porque nós já temos terceirizados dentro do INSS hoje, fazendo atendimento, contratados temporários, sem nenhum compromisso com a instituição, que eles têm, pasme, senhor deputado, ele vai ter acesso, com um clique no sistema JET, que é o nosso sistema de protocolo digital hoje, a CTPS da sua família, a URG da sua mãe, do seu filho, da sua nora, aos comprovantes de endereço de todas essas pessoas. Os terceirizados têm acesso a todas essas informações. É só clicar, abrir, baixar um download. Se ele quiser, ele pode imprimir, enviar, para quem ele quiser. Mas também, alguns laudos médicos, nós temos aí serviços de manutenção, por exemplo, e eu sou responsável pelo serviço de manutenção do estado de Rondônia, e também é substituta do serviço de manutenção da superintendência 5, e lá nós temos, por exemplo, serviços que a gente anexa a laudo médico. Também temos aí certidões, como de união estável, certidões de separação de fato, declarações, também temos, o terceirizado, ele pode ter acesso também, até mesmo o estagiário, a petições e a decisões judiciais que são anexadas nos processos. E eu não estou falando nem dos sistemas, caso esses terceirizados venham a ter atribuições além daquele simples atendimento de balcão. Porque aí, se eu for falar dele tentar executar algum trabalho além daquele atendimento de balcão, eu posso mencionar, por exemplo, que ele vai ter acesso ao CIRC, que é um sistema que dá acesso a todas as certidões. Inclusive, eu posso ver ali a causa morte de um determinado cidadão, da sua família, posso saber do que ele... eu posso ter acesso a essa certidão. Então, assim, eu estranho muito que num país onde se fale que está se investindo tanto na segurança, na soberania nacional, na segurança das informações de um país, se tenha um sistema, assim, tão vulnerável e que se esteja planejando uma contratação para este ano de 8 mil, vou fazer essa correção, 8 mil terceirizados, é isso que está sendo divulgado dentro do INSS, sendo 1 mil para a área meio e 8 mil para o atendimento. Então, esses 8 mil vão ter acesso a essas informações aqui. E isso aqui é muito grave. Eu gostaria também de aproveitar para fazer uma denúncia de que hoje o INSS contrata para o servidor público uma segurança de certificado digital mínima e que esse certificado digital pode ser duplicado. E aí eu quero aproveitar esse momento e pedir que o senhor oportunize, que o nosso colega Pablo, de Belém do Pará, levanta a mão, por favor, Pablo, que sofreu uma ação aí, ele representa um dos 30, 35 servidores que sofreram a ação Tarrafo, que tiveram seus acessos no seguro-defesa pescador artesanal duplicados, que foram abordados, se ele tiver a oportunidade de fazer um depoimento aqui, diante dessa comissão, de expor tudo o que ele passou por uma decisão do INSS de nos dar um acesso de segurança mínimo. A outra coisa que eu gostaria de levantar aqui é a questão da automatização. Hoje, eu ouvi alguns elogios nos gabinetes com relação ao nosso ministro. Eu acho que ele não está muito feliz comigo e vai ficar menos ainda, porque eu vou dizer que ele está vendendo aí uma ideia da automatização, e ela é muito linda, porque o ministro tem uma propriedade de convencimento muito grande. Como disse a nossa colega Viviane, nós não somos contra essa automatização, nós não somos contra a digitalização, mas nós somos contra a maneira como ela tem sido feita. A automatização, ela está gerando indeferimentos errados, a automatização, ela está criando obstáculos para o segurado chegar no benefício dele. E essa automatização, ela está distanciando, principalmente, os trabalhadores da minha região norte, onde nós temos aí um número de ribeirinhos muito grandes, está distanciando muito essas pessoas de ter acesso, por exemplo, a fazer uma petição. Então, eu falo aí da automatização, mas também aí dos meios digitais de fazer requerimento. Então, tem que ser vista essa questão, ela é importante, mas ela não pode ser a única maneira da gente fazer, do cidadão ter acesso aos serviços do INSS. Outro alerta que eu queria passar para vocês, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas ainda não se deram conta, aquele concurso de 2015 foi, eu vou falar com todas as palavras, não tenho medo, foi um concurso fake. Por quê, senhor deputado e toda a Câmara? Quando eles jogaram aquelas vagas do concurso, inclusive eu entrei no último concurso, eles jogaram mais um serviço para o INSS. Era um serviço que vinha sofrendo muitas fraudes, que é o Seguro de Defesa do Pescador Artesanal, e era do Ministério do Trabalho, passou para o INSS fazer. Então, veja, eu jogo um serviço novo e eu abro vagas de concurso, eu continuo zero a zero, o senhor concorda? E tem sido assim ao longo do tempo. Então, nós absorvemos, por exemplo, durante a pandemia, a reemissão daqueles valores do auxílio emergencial que não foram recebidos em tempo hábil. O INSS precisou reemitir tudo de novo. Isso sobrecarregou o serviço de manutenção. Porque hoje nós não temos uma fila, como estão falando aí de 1 milhão e 800 requerimentos, porque eles só estão falando da concessão. E os serviços de manutenção? Nós temos mais de 90 serviços de manutenção, e isso é uma fila. Nós temos aí a implementação judicial, nós temos aí o recurso que está esquecido, e, pasme, o descaso com o patrimônio público é tão grande que nós estamos, desde que iniciou, que começamos com o INSS Digital, ali em agosto de 2017, nós não fazemos uma apuração de regularidade. Ou seja, nós estamos favorecendo estelionatários, nós estamos favorecendo aí fraudes, porque nós não fazemos apuração de regularidade. E há uma atribuição nossa, esses processos estão parados, isso não entra nesses números. E se nós fôssemos juntar reconhecimento de direito, implantação judicial, recurso e apuração de regularidade, eu não sei se a gente não beiraria os 10 mil? 10 milhões? Desculpa. Então, isso está sendo colocado debaixo do tapete e está sendo apresentada a solução de todos os problemas através da automatização. E agora, sobre a automatização, e fazendo um link com a questão da nossa carreira, da valorização da nossa carreira, eu gostaria de trazer um dado importante da minha superintendência. Durante a pandemia, nós tivemos um acúmulo dessa reemissão de pagamento alternativo, o PAB, gigantesco, travou todos os serviços de manutenção. e, durante esse período, a superintendência 5 criou um robô para fazer a reemissão do PAB. A pandemia acabou e o fantasma do PAB continua sobrando a população. E aí, criou-se, então, um robô. Aí eu pergunto, quem foi que criou esse robô? Quem foi que criou esse robô? Foram os servidores do INSS. Na tentativa de distra... Eu estava procurando o nome aqui do colega, mas é um colega lá de Santarém, acho que é Roberto o nome dele, não estou encontrando aqui todos os dados. Um colega tão empenhado e ele está representando os demais, porque isso acontece em todos os setores do INSS, que é o próprio servidor tentar suprir através da sua elevada competência, porque hoje quase todos os servidores aí que estão nessas análises e na manutenção são servidores com nível superior ou com mestrado. Então, esses servidores altamente especializados, desistindo de ver aquele montante de tarefas, resolveram criar robôs. E esse robô está funcionando. É para remissão de pagamento alternativo. Sabe? Então, até mesmo aquela ideia que o ministro tem vendido da automatização, ela passa pela competência do servidor, no final das contas. Claro que existem outros projetos aí que são do próprio governo, mas eu quero tirar isso aqui como exemplo. E é isso que nós fazemos nas agências. Nós tentamos, através da nossa alta competência, que o servidor público do INSS tem, que o servidor do INSS tem, suprir e cumprir até mesmo as promessas que o próprio ministro tem feito aí como a solução. Gostaria também de reforçar que nós estamos acumulando mais serviços agora. Nós estamos... Há um projeto para trazer todas as aposentadorias do regime próprio do Serviço Federal para dentro do INSS. E a aposentadoria dos servidores do INSS também passa agora para... Já passou, já estamos fazendo. E agora também criou-se um novo benefício, que é o B18, que é o auxílio-inclusão. É que é para quem tem deficiência assistencial. Então, o que tem acontecido? Nós estamos somando os serviços, perdendo os servidores, resolvendo os problemas com a nossa competência, e nós precisamos de oxigênio para trabalhar. Porque servidor do INSS não se esquiva. Nós temos um perfil, gente, quem sobreviveu, eu costumo dizer isso, eu sou bióloga, e eu entendo aí da seleção natural, eu costumo dizer que quem sobreviveu ao INSS de hoje, o INSS digitalizado, porque ele não se tornou digital, ele foi só digitalizado, nós só tivemos mais scanner, não tivemos nenhuma outra melhoria. Quem sobreviveu é guerreiro, é competente, é polivalente, e merece, e não só merece, mas precisa de uma carreira fortalecida. Muito obrigada. 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 Obrigada.